Contrata a conta global ilimitado à sala W Lounge, ilimitado à sala da Mastercard Black e 6 adicionais grátis, ou seja, cada um pode entrar na sala da Mastercard Black de graça. Para economizar aqui, teria que entrar na sala da Mastercard Black 1 e 2 de graça e usar os 4 acessos voltando a uma viagem internacional. E se colocar R$50 mil aqui, vai isentar o Platinum, ou seja, eles vão te dar um Platinum para não pagar sem anuidade, logicamente, mas sem benefício. Aqui no caso, teria que ser R$250 mil. Vocês observaram que, para você ter um cartão melhor, as energias também precisam ser um pouquinho maior? E vocês pararam para perceber que aqueles cartões que eram fáceis, que davam coisas fáceis, ele começou a diminuir? No CIS Prime, no Cicobi, no Santa Dersa Van Gogh, no Itaú, você tem cartões que te dão acesso à sala VIP, para você, para os adicionais, e não é no titular, é para todos. Então você imagina, você tem R$50 mil e coloca lá no Personal IT, por exemplo. Você tem lá um Black com mais 5 adicionais grátis. Cada um tem dois acessos no Lounge Key. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você vai lá no Santander, coloca lá no MUNIC. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí tem o Infinity. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, 24 acessos. 2 do Dragon Pass, 2 no Lounge Key, para cada cartão. R$30 mil, isenta anuidade. Entenderam? Então assim, tudo é questão de você raciocinar. R$50 mil aqui, não paga anuidade do Ultravioleta. 1% cashback, 1 adicional grátis e salário VIP zero. R$50 mil aqui, isenta anuidade do Black, 4 adicionais grátis, contrata a conta global ilimitado à sala W Lounge, ilimitado à sala da Mastercard Black, e 6 adicionais grátis, ou seja, cada um pode entrar na sala da Mastercard Black de graça. Para economizar aqui, teria que entrar na sala da Mastercard Black 1 e 2 de graça e usar os 4 acessos voltando a uma viagem internacional. E se colocar R$50 mil aqui, vai isentar o Platinum. Ou seja, eles vão te dar um Platinum para não pagar, sem anuidade, logicamente, mas sem benefício. Aqui, no caso, teria que ser R$250 mil. Vocês já observaram que, para você ter um cartão melhor, as energias também precisam ser um pouquinho maior? E vocês pararam para perceber que aqueles cartões que eram fáceis, que davam coisas fáceis, ele começou a diminuir? Vocês pararam para perceber? A XP, por exemplo. Quem tem o XP? O One. Você pode afirmar que todas as suas compras ganham 1%? Se você gastar R$1.000, você não ganha nada. Para ganhar 1% na XP One, tem que gastar R$3.000. Para mais. Se você é um cliente inter-XP private, você tem que colocar R$50 mil para conseguir C4 acesso ao Dragon Pass. Pare para você perceber o quanto as coisas estão acontecendo. A Rico reduziu os benefícios do cartão dele. Tem que gastar R$3.000 para mais para ganhar o percentual de cashback. O Inter One é a mesma coisa. O XP One e o Rico corretora. Aí você pega o C6 Bank, reduziu. Inter, reduziu. Aqueles cartões que a gente falava que eram os mais fáceis do Brasil, eles estão mais fáceis do Brasil. Porém, com menos, com a menor percentual de benefícios. Reduzidos. Alguns com a unidade alterada. Então, nesse conceito, eu falo para vocês que vocês podem fazer uma análise aí no mercado e ver, e de novo, está tudo certo, não tem nada errado. Se você é cliente do Nubank, você gosta de investir R$50 mil ou mais com o Nubank, não investe, e você gosta de cashback, está tudo certo. Se você não viaja, para você estar ótimo, seu sonho é ter um cartão ultravioleta, maravilha, não está nada de errado. Se você gosta do C6 Bank, vai continuar e é ótimo, perfeito para você, está tudo certo. E se você tem o Inter, que você ama o Banco Inter, também está tudo certo. Agora, existem no mercado cartões diferenciados um do outro, que trazem para vocês benefícios diferentes um do outro também. O que eu mostrei para vocês, que agora, hoje, na analogia que eu fiz, é que existe a mesma possibilidade de você colocar R$50 mil aqui e ganhar um benefício. R$50 mil aqui, ganhar outro benefício. R$50 mil no Santander, você ganha outros benefícios. No Itaú, outros benefícios. E assim, sucessivamente. O BTG, por exemplo, já mudou três vezes suas regras. Quem lembra de quando o BTG lançou o cartão Black dele? Depois veio o segundo Black Modular. E agora, Black que isenta por gastos. A cada R$1.000, vale R$10.000. A cada R$1.000 de gasto, vale R$10 de desconto. Ele se encontrou? Não se encontrou nada. Um banco que muda as regras três vezes em menos de dois anos, ele se encontrou? Ele está perdido ainda. Não sabe o que é bom para o cliente. E quem falou que gastar R$1.000 ganha R$10 de cashback na anuidade da fatura é bom? Então, eu trouxe para vocês que quantas coisas mudaram desses bancos digitais para cá. E continua mudando. Continua mudando. E não para. Esse banco que vai lançar agora, esse banco que eu falei para vocês, o Banco Rendimentos, que lançou esse cartão Visa Infinity, praticamente é um cartão, se comparar ao mercado, é outro cartão morto. Eu tenho ele, deram para testar ele. Então, assim, a gente hoje tem as condições de ter vários outros conceitos de cartões melhores, com anuidade mais baixa. No entanto, cada um tem que fazer o que é bom para você. Não é porque eu estou falando que o Itaú te isenta com R$50.000, que dá R$10 cartões adicionais, que você vai pular para lá, porque eu estou falando isso. Não, você tem que fazer uma análise e ver se para você compensa. Será que compensa tirar o dinheiro daqui e trazer para cá? Você não vai perder dinheiro fazendo isso? Tudo é questão de pensar, raciocinar e calcular. Eu estou abrindo para vocês o leque aqui, que com a saída desses cartões ilimitados, ao lounge aqui, que tinha, teoricamente, você tem outras possibilidades melhores no mercado. Aqui também. Se você não quiser colocar R$250.000 aqui, você pode colocar em outro banco, não pagar tarifa e ter um cartão melhor. Na cooperativa, por exemplo, você pega lá R$200.000, você coloca lá, poxa, para você ali, você vira o rei da cooperativa. Então, é só um conceito para vocês e vocês saberem que tem essa possibilidade de vocês terem esses cartões que são ilimitados, que vocês estão vendo aí, e buscar, ir atrás dele e buscar. Se crede não é difícil, unicrede não é difícil, se esprime não é difícil, se cobre não é difícil. O Dux, hoje, foi aprovado no canal um mês de uso da conta. Um mês. Um mês. Se vocês pegarem a conversa do membro aqui do canal, um mês. Abriu conta, pegou cartão. Um mês de conta. Então, não é difícil. É questão de você trabalhar a conta. Às vezes a gente acha que trabalhar um banco é difícil, mas você já faz isso no dia a dia. A mesma coisa que você faz com o Nubank, com o Inter, com o C6 Bank, é a mesma coisa com o grande banco. É a mesma coisa, não muda nada. A diferença é que existe um gerente aqui, aqui não tem gerente. Banco físico tem gerente, aqui não tem gerente. É isso. Show. Recebi um áudio aqui, de um membro, falando que o Cicred estaria controlando os acessos ao Launch Key. Fui atrás da informação, isso daí deve ser uma coisa local daquela agência, por ser uma agência pequena, pressão do regional, do gerente geral, para controlar os gastos da cooperativa. Deve estar controlando os clientes que estão usando acessos. É só isso. Depois recebi um outro áudio falando que o Uniprime, que o Uniprime até o final do ano vai ser seis acessos no Launch Key. Quem não sabe, existe Uniprime e Cisprime. Uniprime é uma cooperativa menor, e eles são mais bitolados, podemos dizer assim. O Cisprime atende o Brasil inteiro, e ele tem a livre admissão de trabalhar da forma que ele quiser trabalhar. Eu fui atrás da informação, o Cisprime falou que por enquanto não sabe de nada referente à redução de benefícios do cartão ilimitado deles. E já o Uniprime, segundo esse membro, o gerente falou que vai reduzir até o final do ano essa cooperativa, para seis acessos e não mais ilimitados. Só para vocês saberem o que está acontecendo com o mercado aí, se for verdade isso, é uma cooperativa chamada Uniprime, estará reduzindo, segundo esse membro.